Fala ligado, no vídeo de hoje, vulcões submarinos podem ameaçar mais que os terrestres. As erupções de vulcões submarinos podem ser mais perigosas do que as que acontecem com os vulcões em terra. E por vários motivos, o fundo dos oceanos é quase desconhecido, então podem haver muitos vulcões submarinos ocultos, com grande potencial destruidor em todas as regiões do mundo, e nem termos ideia do perigo que está por perto. As explosões de vulcões submarinos podem acontecer de surpresa e serem extremamente violentas. Como grande exemplo temos a erupção do vulcão submarino Hunga Tonga, no Pacífico, acontecida em janeiro de 2022. Durou vários dias, e foi a maior e mais monumental onda de explosões do século XXI. A grande dificuldade de monitorar os vulcões submarinos e prever as erupções pode retardar importantes medidas de proteção das pessoas, e tornar a possibilidade de causa ainda maior, já que um vulcão submarino pode causar os mesmos danos que os terrestres, e muitas vezes estes estão colados na costa, próximo a grandes cidades. Outro fato muito peculiar, é que quando acontece uma grande erupção de um vulcão terrestre, a nuvem cinza sobe e pode bloquear a luz solar, trazendo resfriamento. Mas com um vulcão submarino, pode ser bem diferente, e aí voltamos ao Hunga Tonga. Por estar embaixo do mar, o que ele fez foi expelir uma coluna monumental de água. Segundo estudos, quando a explosão aconteceu, a atmosfera do planeta foi bombardeada com 10% a mais de água presente nessa camada. E aí o que acontece é o aquecimento da superfície da Terra. E todos nós, do hemisfério sul ou norte, estamos vivendo verões mais quentes, atualmente, e nos próximos anos, em decorrência, em grande parte, do evento Hunga Tonga. Agora gostaríamos de saber a sua opinião. Como você acha que pode existir vulcões submarinos que ainda não foram descobertos? Deixe o seu comentário abaixo. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, e se possível contribua através do nosso Pix ou link de doações na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.